Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou ensinando vocês aqui como estar mudando o estilo de notificações do seu aparelho, tá? Na tela de bloqueio. Bom, fazendo isso que eu estou falando aqui para vocês entenderem, tá? É isso aqui, ó. Vocês podem ver que as notificações... Opa, desbloqueou. Você vai acender, né? Vocês podem ver, ó. As notificações estão todas assim, né? Meio que poluindo a tela, tá? Eu vou estar ensinando vocês aqui como estar mudando isso. Bom, vamos aqui. Você vai desbloquear seu celular. Vai acessar as configurações. Vai vir aqui em notificações e vai arrastar até embaixo. Aqui, você vai vir aqui em notificações, tela de bloqueio. Vai clicar. Clicando aqui, você pode mudar aqui para somente ícone e para ocultar conteúdo, tá? E você também pode alterar as notificações que podem ser mostradas, tá? Isso aqui, você não pode... Pode desativar ou não. Vai dar a sua preferência. Você pode também deixar transparente ou não a barra de notificações quando você clicar. E pronto. Mas fazendo isso, já vai ter mudado. Deixado bem mais bonita aqui a sua tela de bloqueio, como vocês podem ver. Clicando aqui, tá? Vocês podem ver que aparece somente o texto, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.